A paz minha querida, aqui é a Adriana de Paula do Mulheres que Edificam Lares e hoje é o 18º dia do devocional 21 dias de oração e encorajamento com o tema Vestida de Bondade. O devocional de hoje foi escrito pela querida Keila Rodrigues. A leitura bíblica está em Provérbios 31 e 12 que diz Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Estou cansada de ajudar. Estou cansada de fazer o bem. Não faz muito tempo eu me peguei pensando exatamente isso. Não farei mais o bem, pois é muito cansativo, desgastante e às vezes muito sacrificante. Há pessoas que ajudamos, estendemos a mão e ela além de não agradecer, de não reconhecer, ainda acham que é uma obrigação. Confesso, eu estava muito decepcionada e cansada. E mais uma vez pensei, pronto, cansei. Sabe, quando você está segurando algo pesado nos braços e que a princípio parecia leve, mas com o passar do tempo vai se tornando pesado ao ponto de não suportar, por isso, desiste de carregar ou tem que parar para recobrar as forças para prosseguir, a sensação era justamente essa. Mas, entre os meus pensamentos, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versos 9 e 10, que diz E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Foi aí, então, que o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração que todos nós, ao fazer o bem, em algum momento se cansaria, pois isso é natural do ser humano, se cansar. Mesmo que seja algo bom, em algum momento, você vai cansar. E, às vezes, vai querer desistir por completo. Mas, essa palavra veio me fazer entender que, além de ser natural se cansar em fazer o bem, e, provavelmente, Paulo, já por experiência, alertava aos Gálatas que eles se cansariam, mas que não deveriam desanimar. E Paulo mostra o motivo. Minha querida irmã, você já se sentiu assim, cansada de fazer o bem, ajudar, se entregar em um projeto, e não ver os resultados esperados, e até pensa que Deus não está vendo, e que o trabalho, o esforço tem sido em vão, pois agora, anime-se, receba força para continuar a fazer o bem, pois a recompensa, mas se não desistir, ou seja, você precisa permanecer até que brote os frutos. Falando em frutos, a prática da bondade é uma das características do fruto do Espírito, que se encontra explícito no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que diz Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Muitas vezes, a palavra bondade é dada como sinônimo da palavra benignidade, mas há uma diferença entre elas. Enquanto a benignidade pode ser entendida como um amor refinado, uma característica do nosso caráter, a bondade seria a manifestação exterior desse caráter interior. Em outras palavras, o ser benigno não faz mal. Não há isso em sua essência. Deus é benigno. Não há nada de malignidade nele. Já a bondade é a benignidade em prática, em ação. Nem todas as pessoas que praticam o bem são benignas. Dependendo da intenção, aquele ato de bondade pode estar por trás de interesses. Deus não te chama apenas para ser bondosa, mas Deus te chama para ser benigna. Em provérbios 31 e 12, é ressaltado que a mulher virtuosa faz o bem ao seu marido todos os dias. É isso mesmo, todos os dias. Como ela consegue? Muito provavelmente, ela por si só, pela sua natureza humana, caída, não conseguiria. Mas quando se submete à vontade de Deus e se exercita em fazer a vontade dele, ela consegue praticar atos de bondade todos os dias para com o seu marido e não faz mal a ele. E sabe qual é a recompensa? Está nos versículos 28 e 29 do mesmo capítulo de provérbios que diz Levantam-se seus filhos e chamam-na, bem-aventurada. Como também seu marido que a louva, dizendo Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas elas és superior. Olha que fruto glorioso! O elogio, o reconhecimento dos filhos e do marido. Quantas vezes desejamos ter nossos esforços reconhecidos, mas como não vemos o resultado de imediato, nos cansamos e saímos da posição que Deus trará honra. Minha amada, em nome de Jesus, não se canse de realizar boas obras, principalmente para o seu marido se você é casada, para seus filhos se você tiver filhos, enfim, aos que convivem mais próximo de você. A orientação de Deus é deixe a ira e abandone o furor, porque Deus tem para você louvor e honra. As suas obras serão lembradas, reconhecidas, mas você não pode parar de fazer o bem. Tenha certeza de que a maldade só retrocederá se a bondade avançar, ocupar o espaço, a vida, a família e a igreja. Lembro-me de um testemunho de uma conhecida que, quando estava grávida, teve desejo de tomar um refrigerante e pediu ao marido que fosse buscar. Ele, um pouco insensível, disse que não iria, porque estava cansado. Ela ficou decepcionada e não quis insistir. Levantou-se e foi comprar o refrigerante. No caminho, o Espírito Santo disse a ela, você vai comprar um para você e outro para ele. Ela, ainda indignada, resistiu a esse comando e tentou tirar isso da cabeça, mas a voz continuava dizendo, compre um para você e um para ele. Ela, como uma mulher cristã, quebrantada, disposta a agradar a Deus, comprou as duas garrafas e, logo que chegou, entregou uma delas nas mãos do marido, que ficou envergonhado com a atitude da mulher de pagar o mal com o bem. Querida, chegará o tempo de colher o fruto se você não desanimar. Nesta hora, receba fortalecimento de Deus. Receba forças do Senhor para continuar fazendo o bem. Receba a veste da bondade, que é uma veste simples e rústica, pois a bondade não gosta de ostentar. E, por isso, é esquecida por muitos, mas se efetiva em gestos pequenos, porém com grandes efeitos positivos. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigada, meu Senhor, por mais um dia de devocional. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida da irmã Keila, que compartilhou conosco hoje este devocional. Muito obrigada por ela se deixar ser usada pelo Senhor, por trazer a reflexão ao nosso coração sobre a bondade, prática tão esquecida nos nossos dias, ó Pai. Deus, mas que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha nos fortalecer, nos encorajar, nos animar, para que sejamos benignas, para que sejamos bondosas, para que não cansemos de fazer o bem. Deus, se esta mulher está cansada, desencorajada, desanimada, de estender as mãos, de fazer o bem, por não ser reconhecida, por não ser valorizada, que nesta hora o Senhor venha renovar as suas forças. Fortaleça, Senhor, esta mulher para que ela continue fazendo o bem, praticando o bem, na certeza que no tempo certo, no teu tempo, ela irá ceifar, ela irá colher, Senhor, os frutos do que ela tem semeado no dia de hoje. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.